Música Grande parte da responsabilidade da preservação da saúde no Brasil repousa nos pilares erigidos pelo gênio de Oswaldo Cruz em Manguinhos que recebe a visita do presidente Ernesto Geisel. A fundação Oswaldo Cruz guarda carinhosamente a memória do fundador da medicina experimental em nosso país. Relicário das mais ricas tradições da pesquisa médica no Brasil o Instituto Oswaldo Cruz se encontra em franca revitalização conforme desejo expresso pelo chefe do governo na 5ª Conferência Nacional de Saúde. Música Um traço de união entre a política de ciência e a tecnologia da saúde. Uma programação de atividades inspirada e aprovada pelo Ministério da Saúde vai facultar em breve a formulação de um primeiro esquema do plano básico de pesquisa conforme decreto presidencial, como explica o presidente da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, Vinícius Fonseca. Música O presidente Ernesto Geisel inaugura a usina piloto de fabricação de vacinas bacterianas. A nova unidade, revela o ministro Almeida Machado, representa um salto de 100 anos na tecnologia de vacinas. Fala o professor Charles Merrié, da Fundação Merrié, que doou o equipamento para o início das operações. Música No verão de 75, recorda-se, teve início o ataque a meningite. Com técnica operacional inédita, desenvolvida no Brasil, vacinaram-se 80 milhões de brasileiros. Conhecido especialista francês, considerou tal experiência equivalente a uma viagem à Lua. Música A nova fábrica piloto, agora, irá não somente satisfazer as atuais necessidades brasileiras, no que concerne a vacinas antimeningocócicas, mas também, o que é mais significativo, servir como um centro de disseminação da moderna tecnologia. Música Música